Bom dia pessoal, estamos aqui com o módulo de combustível de um Renologa, tá? E vamos falar o que está feito errado aqui, para vocês não cometerem o mesmo erro no carro de vocês, tá? Vou não deixar que esse erro esteja cometido aí, beleza? Após a vinheta. Bom pessoal, esse daqui é o módulo de combustível, como eu já tinha dito de um Renologa, tá? É simples trocar o refil, é meio complicadinho para desmontar, certo? Mas depois de desmontado, a bomba ela vai aqui dentro, o pré-filtro encaixado aqui embaixo desta forma. Na bomba, tá? E a mangueira da bomba vai ligada aqui. Primeiro erro que a gente encontra aqui, a mangueira está esgaçada aqui, mostra para o pessoal que a gente fez. A mangueira está esgaçada aqui, porque a gente precisou usar um alicate, uma chave de fenda para retirar. Esse tipo de abraçadeira aqui, não se usa. Está vendo aqui, onde ela faz um biquinho, por aqui você vai ter perda de pressão. Fazendo a bomba trabalhar mais e aí ter um parar prematuramente. Outro erro que cometem aqui, eu abri um aqui para vocês verem. É cortar os fios e emendar. Mostra aqui, aproxima o pessoal. Está vendo essa emenda aqui? Aqui estava feito um isolamento igualzinho esse daqui. Primeiro que não se usa fita isolante em fio de combustível, porque a cola acaba soltando e a bomba aspirando a cola. E não se emenda fio desse jeito assim. Para começo, para começo de conversa, não se pode romper, fazer corte no fio da bomba, a menos que você use um terminalzinho adequado. Essa bomba aqui ainda está em garantia, apesar de já estar com marca de oxidação, ela perde a garantia imediatamente quando ela chega lá com o fio cortado. O engate do Renault, aqui o terminalzinho de conexão, é assim. Pessoal, essa é uma bomba que vai servir somente na linha Renault Flex. Então é difícil você ver ela na auto-peça. Vamos dizer, a Bosch fabrica? Fabrica, o módulo é Bosch. Está vendo? O módulo é Bosch. O módulo completinho do carro é Bosch. Ela fabrica? Fabrica, mas é muito difícil na auto-peça pedir um determinado modelo de bomba só. Então ela vai fazer um pedido de várias bombas. Ou às vezes você tem um pedido mínimo de 10 ou 20 peças. Certo? E essa é uma bomba que dificilmente vai sair do estoque. Então nós compramos na Renault, estamos aguardando chegar, o módulo completo para substituir. Mesmo porque, se vocês repararem aqui, a garantia dessa daqui, esquece que não vai ter. Se vocês olharem aqui, o bitinho de onde entra a mangueira da bomba está acinzentado. Isso indica que essa bomba trabalhou com um giro muito alto. Ou seja, se desmontar essa bomba, é difícil. Aqui dentro tem dois carvãozinhos e vai ver que acabou o carvão. Por quê? Porque ela está dando um giro muito alto para atingir a pressão de trabalho. Correto? Mas se ela atingiu um giro muito alto, o carvãozinho dela acaba esfarelando e vai parar dentro do filtro. O regulador está vendo que as mangueiras dela aqui estão meio acinzentadas? Dá para pegar aí para o pessoal ver? Está aparecendo as mangueiras meio acinzentadas? Sim. Isso aqui é contaminação pelo carvãozinho da bomba. Aqui, nessa pecinha aqui, é o regulador de pressão, que provavelmente já está contaminado também por esse carvãozinho. Juntamente com isso, nós vamos substituir o filtro do carro, embora deva fazer umas duas semanas aí, para prevalecer a garantia do módulo novo de combustível. Então, aqui nós temos uma peça que vai ser descartada por um erro de aplicação. Ou seja, não é por um erro de aplicação pela peça não ser educada. Por um erro de montagem do sistema. Quer dizer, quem montou, deixou a abraçadeira, colocou a abraçadeira, que não é. Eu imagino também que deva ser muito ruim encaixar essa mangueira aqui sob pressão, certo? E colocou uma mangueira inadequada, que quando ela aperta, ela não aperta por igual, ela deixa, ela faz, vamos dizer assim, um biquinho, tá? E ele perde pressão de combustível aqui. Uma bomba que seria feita aí para rodar aí até seus 150 mil quilômetros, está sendo se trocada aí com um pouco menos aí de 50 mil quilômetros de uso, tá? Então, para você que tem carros da linha Renault, atente a esse detalhe. Pergunte, às vezes vale a pena até você comprar um módulo novo. Quando ele só vai comprar uma bomba da Bosch, de boa qualidade, para colocar aqui, seu refio vai custar aí uns 340 reais, mais ou menos. Um monte de obra aí, podendo chegar a seus 500, 600 e poucos reais, com filtro e tudo, certo? Ou, às vezes, até um pouco mais, dependendo da oficina de você mandar, às vezes vale a pena você comprar um módulo, que na Renault Tech acho que custa 1.600 reais, tá? Então, liga na Renault Tech antes e veja se não vende o refiozinho. Se não vendeu o refiozinho, troca o módulo todo. Mesmo porque esse carinha aqui, ó, ficar exposto ao ar assim, ele pode sofrer dano. Esse aqui é o sensor de nível de combustível do carro, tá? Ele fica muito tempo exposto aí, depois de ficar imerso em combustível, exposto ao oxigênio, ele pode sofrer dano quando montar no carro lá e pode voltar a não funcionar. Então, para você que está abrindo sua oficina agora, o que eu recomendo, tá? Compre um módulozinho completo, coloca no lugar. Quem tem um Renault, um carro novo, não vai querer um serviço feito assim, de qualquer jeito. É o que eu falo para vocês, o serviço de qualquer jeito, ele queima a sua oficina, certo? Porque o dono do carro sabe aonde ele mandou trocar a bomba. Isso daqui gera aquecimento também, o que gera desgaste na bomba, o que pode gerar também o derretimento aqui dos conectores, certo? Então, não faça um serviço de qualquer jeito. Deixa o cliente te procurar por você resolver o problema, não por você ser o mais barato. Porque se você é o mais barato, faz um serviço desse. O cliente tem problema com o carro na rua, tem que chamar guincho, igual esse carro aqui é carro de Uber, é um dia de trabalho que perde, ele não volta mais na sua oficina. Você cobrou barato, resolveu, mas deu um problema maior, entendeu? Você tem que cobrar o certo, o justo, colocar peças de qualidade para que o cliente fique totalmente satisfeito com o seu serviço, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu joinha. Quer ficar por dentro das novidades? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e recomende o vídeo para um amigo aí, se você é Uber aí, o que a gente pega no dia a dia da oficina, tá? Quer ficar por dentro da oficina? Ficar por dentro do que ocorre no mundo da mecânica? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e fique de olho nos PDM. Muito obrigado.